A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, você não tem medo de assombração não? Então eu te contar uma história que dá muito medo Gente, vamos embora Já tá ficando tarde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FILE MUCHO A CIDADE NO BRASIL Eu quero mais, é que essa cidade afunde na merda Com esse povo chafurdando na bosta Que é isso que eles merecem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cria ilusões fantasmagóricas com o próprio assassino! A Cria ilusões fantasmagóricas com o próprio assassino! Cria ilusões fantasmagóricas com o próprio assassino!